Este vídeo que eu vou gravar, então eu sou Emerson Merri, professor da UFRJ na área de saúde coletiva e médico sanitarista. Este vídeo que eu estou gravando, ele tem a finalidade de conversar sobre uma ideia que ainda não é muito discutida. Que eu diria que a ideia de que a medicina biomédica, mesmo sendo derrotada pela epidemia do coronavírus, ela está construindo um discurso de vitória. É um tempo, sim, de disputar memória, porque a medicina vem mostrando sua profunda limitação, inclusive em compreender o problema. Não só em termos das suas tecnologias de cuidado, que ela oferece hoje, no seu formato mais duro tecnológico, para enfrentar um problema dessa ordem. Mas ela não deixa de disputar memória, ela não deixa de ir com a penetração que ela tem nas mídias. Ela não deixa de ir a esses lugares e fazer um discurso de que ela é a grande vitoriosa. Que nós, os médicos, somos os grandes heróis. Na Espanha, inclusive, fizeram um hino cantado só por médicos, resistiremos à pandemia. É uma coisa, sim, de chamar atenção. Como que essa corporação mundialmente se valoriza de uma forma absolutamente enganosa. Imagina se o cuidado na Espanha não tivesse o trabalho real efetivo, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo o corpo de trabalhadores não médicos nessa intervenção, inclusive fora dos hospitais. Não, a medicina hoje, hard, quer voltar há um tempo atrás, tentando nos dizer mundialmente que a frente de combate é o hospital, que não precisa de sistema de saúde, que não precisa de rede de cuidado. Basta os heróis médicos com suas tecnologias hards, duras e sua competência altamente especializada para resolver o problema. Mas a pandemia está mostrando o contrário. Nas várias frentes de sucesso, e aqui eu vou destacando o modelo que se usou na China, o modelo um pouco diferenciado da Coreia do Sul, o modelo que está se praticando hoje na Nova Zelândia. Eu estou espantado que a discussão, em vez de ser nesta direção, que quer que, por exemplo, esses três lugares fizeram de construção de redes e linhas de cuidado absolutamente complexa, não só hospitalar, com sucessos incríveis de contenção de mortes, né? E com uma capacidade incrível de bloquear a segunda onda, ou seja, impedir que a segunda onda, depois de fazer um controle do contágio comunitário, impedir que ela voltasse como uma segunda onda de contágio comunitário, tentando construir a contenção, na segunda onda, do contágio pessoa-pessoa monitorável, com seguimento, com controle, com tecnologias relacionais, absolutamente fundamentais para esse processo. E, inclusive, com a demonstração que isso só é possível com uma rede de saúde, com um sistema de saúde articulado, em que tudo funcione absolutamente muito bem, azeitado, tanto a produção da informação, quanto a capacidade de municiar as equipes nos territórios com suas EPIs de proteção e, ao mesmo tempo, com instrumentos de ação. instrumentos de ação no território da vida, no território do trabalho, articulado com os outros níveis de tecnologias de cuidado. É impressionante como a medicina biomédica, que vem se praticando na Itália, vem se praticando na Espanha, vem se praticando nos Estados Unidos e no Brasil, não é? Por exemplo, ela vem mesmo derrotada, porque ela não tem conseguido impedir um número de mortes que se adotasse, por exemplo, o modelo da Nova Zelândia, o modelo da Coreia do Sul, ou o modelo da China, seria ridículo o número de mortes, perante o que nós estamos em previsão no Brasil e pelo nível do volume que já está nos Estados Unidos, não é? E que chegou a Itália, e que chegou a Espanha, e que está chegando a França, é algo que vale a pena a gente refletir, não é? E vale a pena a gente ficar atento a essa construção discursiva de uma vitória, mesmo sendo derrotada. Isso é uma prática típica da medicina há muitos séculos, no qual ela, diante da sua incapacidade exclusiva de dar conta de todas as formas de adoecimento e cuidado no nível individual e coletivo nos mundos, constrói que no fundo é ela que conseguiu mudar a qualidade de vida, ela que conseguiu alterar as sobrevivências da população, ela que aumentou a esperança de vida, e faz um discurso exclusivo, desconsiderando todos os outros campos de práticas de saúde que não estão vinculados ao seu modelo de intervenção. Ora, a gente hoje assiste de tal de convocação, de contratação de trabalhadores que colocam, estamos lançando contratação de novos trabalhadores para a frente da intervenção, venha para o hospital tal. Gente, na hora que o hospital se diz que é a frente da intervenção, ora, isso é o fracasso de um país no seu modelo de construção de um sistema nacional de saúde universal, público e gratuito. Você vê que a Itália e a Espanha são profundamente privatizadas no que seria o equivalente dos cuidados nas proximidades, nos cuidados nos territórios da vida. Então, por exemplo, na Itália e na França, os médicos que compõem com seu consultório privado o chamado primeiro nível de cuidado, eles estão completamente deslocados desse processo de intervenção e os hospitais que são as áreas mais públicas nesses países é que estão fazendo o enfrentamento. O que isso demonstra? Demonstra o fracasso do sistema deles, tanto do italiano quanto do francês. E, ao mesmo tempo, reforça uma perspectiva heróica de intervenção. Ora, acompanhem. A China deu meses de dica para esses países. Acompanhem a quantidade de mortes inúteis que não precisariam ter morridos na Itália, na Espanha e na França e agora na Inglaterra. Bom, os Estados Unidos a gente nem fala, porque os Estados Unidos não têm nenhuma proposta de sistema nacional. O presidente de lá aposta na cloroquina e na descoberta mágica de uma vacina que vai impedir a segunda onda. Veremos quem que vai surfar nessas ondas. Por enquanto, para mim, é o vírus. Bom, enfim, essa é a ideia dessa gravação, que é abrir o debate sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.